Para muitos, o haki é um poder que o Oda só criou muito depois que a história já estava em andamento, algo que não foi planejado desde o início. Mas diferente disso, o haki foi sim planejado desde o início e tiveram diversos momentos em que ele apareceu. Mas a pergunta que fica é, como seria o mundo de One Piece se realmente nunca tivesse existido os hakiis? É isso que nós vamos comentar nesse vídeo e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, nesse vídeo nós vamos provar que o haki sempre existiu em One Piece, vamos ver como seria o mundo de One Piece sem haki, quais seriam as principais mudanças e como elas afetariam a jornada do Chapéu de Palhas. Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo, mas antes já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e sem mais enrolação, bora continuar com o vídeo. Haki sempre existiu. Antes de imaginarmos como seria o mundo de One Piece sem haki, primeiro precisamos comprovar que o haki sempre existiu e estava presente desde o primeiro capítulo de One Piece. O primeiro momento em que ele aparece é no icônico momento em que o Shanks salva o Luffy de um rei dos mares. Nesse momento, o Shanks usa sua intimidação para espantar esse monstro gigante. Essa intimidação nada mais é do que o haki do rei sendo usado a primeira vez na obra. Um haki tão poderoso que espantou um rei dos mares facilmente. O segundo momento em que o haki aparece ou foi usado foi lá em Alabasta. Nesse caso, estamos falando do haki do armamento. Quando o Zoro chega ao limiar entre a vida e a morte e descobre sobre o sopro das coisas, ele entende os ensinamentos do seu mestre Koshiru e aprende como cortar o aço. Após isso, ele simplesmente corta o Mr. One das Bones, que tem o corpo de aço. Isso tudo se deve ao fato do Zoro ter usado o haki do armamento para poder atingir seu corpo real. Mas isso fica claro e evidente quando o vovô Ryo usa esse mesmo ensinamento para ensinar o Luffy como usar o haki do armamento avançado, provando que o Zoro foi o primeiro chapéu de palha a usar esse poder. O terceiro momento foi lá em Skypera, onde o Luffy e os outros tiveram que lidar com os inimigos que usavam o haki da observação, com o nome de Manta. Um poder capaz de perceber a intenção dos inimigos e prever seus próximos movimentos. Inclusive o Luffy teve que lutar contra o Enel, que ampliava ainda mais esse poder com a sua Logia para ter um alcance de uma ilha inteira. Esses foram os três momentos em que os três haki foram usados no pré-timeskip, provando que os haki sempre existiram. Mas agora que foi provado que o haki sempre existiu, vamos ver como seria o mundo de One Piece se não existissem os haki. Mundo sem haki. Por mais que eu tenha provado que o haki sempre existiu, no pré-timeskip ele mal foi usado. E quando foi, não teve muita relevância quanto tem no pós-timeskip. Isso é tão verdade que o Luffy, um novato no mundo da pirataria, conseguiu vencer duas Logias apelona só com criatividade e sorte. Contra o Enel com sua Logia apelona do raio, o Luffy teve sorte de ser feito de borracha e conseguir tancar todas as descargas elétricas lançadas nele. O que consequentemente fez com que ele conseguisse tocar o corpo real do Enel sem precisar de haki. Já contra o Crocodile e a sua Logia da areia também apelona, o Luffy teve que contar com a sorte inúmeras vezes para não morrer desidratado. Ele também, por sorte, acabou descobrindo que a água torna o corpo do Crocodile tangível, e com isso pôde acertar seu corpo real e vencer no final. Levando tudo isso em consideração, a primeira e maior mudança em One Piece seria que as Logias seriam as Akuma no Mi mais fortes de toda a obra. Assim como eram no pré-timeskip, onde o haki não foi bem trabalhado. Seus usuários seriam quase impossíveis de serem tocados e derrotados. Para que alguém tivesse a mínima chance, teria que ou descobrir o elemento oposto ou inimigo natural dessas Akuma no Mi. Ou então teriam que apelar para usar o Kairoseki como principal meio para lutar contra esses usuários. Esses seriam os únicos dois meios viáveis para vencer um usuário de Logia. Porque só existe um único usuário da Yami Yami no Mi, e ele representaria um perigo ainda maior para esses usuários. E ele poderia se tornar o maior usuário de Akuma no Mi em One Piece. Principais mudanças no mundo de One Piece. Sem a existência do haki, o Roger teria que usar outros meios para conquistar o mundo e encontrar o One Piece. Seguindo o que o Kaido falou, o haki supera tudo. E foi com ele que o Roger conseguiu dominar os mares e encontrar o maior tesouro. Em um mundo sem haki, ele teria que usar de força bruta e Kairoseki para conseguir vencer todos os seus inimigos ou os inimigos à sua frente. Só assim ele poderia se tornar o rei dos piratas. Agora imagina só como seria um Roger portando uma espada feita com Kairoseki. Ou quem sabe o Roger teria que apelar para usar uma Akuma no Mi. E assim ele até poderia ter comido ou seu antigo usuário da Gomu Gomu no Mi, como sempre foi teorizado. Antes de descobrirmos que ele nunca comeu nenhuma fruta. Além disso, as lâminas negras permanentes não existiriam. Ter uma lâmina negra permanente significa ter atingido um grau superior quando o quesito é ser um espadachim. Isso se você realmente tiver tornado sua lâmina negra permanentemente, e não tiver ganhado uma. Se não existisse o haki, nenhuma arma poderia ser imbuída com haki até o ponto de se tornar permanentemente negra. Além de que nenhuma arma, a não ser as feitas por Kairoseki, seriam efetivas contra usuários de Logia. Em relação ao Kairoseki, esse seria o mineral mais valioso de One Piece. Um material tão difícil de moldar, que só os artesãos do país de Wano conseguem moldar sua forma. Com isso, o Kaido, como governante desse país, teria uma moeda de troca ainda mais valiosa para comercializar com o submundo e até com o governo mundial. O que faria o exército do Kaido ser colossal. E com isso, seus planos de iniciar uma guerra envolvendo o mundo inteiro seriam mais fáceis de serem concretizados. Além disso, como eu já falei, as Logias seriam as frutas mais fortes da obra. Seus usuários seriam tão poderosos que seriam capazes de dizimar toda uma ilha mudando o clima do local por ser a personificação encarnada daqueles elementos. Os almirantes, como a maior força da marinha, também seriam uma força quase imbatível e invencível. Nesse mundo, um almirante realmente significaria medo, e até faria frente aos Yonkous como de igual para igual. Marinheiros absolutos que representariam a personificação de um determinado elemento da natureza, que poderiam varrer uma ilha inteira num piscar de olhos. Jornada do Chapéu de Palhas Como Luffy e o Chapéu de Palhas concluíram todo o paraíso se precisar de haki, na verdade, eles tiveram que lutar contra os usuários de haki em alguns momentos, nada de tão relevante mudaria no pré-tame skip dos Mugiwaras. Quem sabe o Zoro não conseguiria derrotar o Dasbonis e teria que vencer de uma outra forma, mas de resto, nada tão relevante mudaria. Agora, durante os dois anos de treinamento do Chapéu de Palhas, o Luffy não treinaria o básico dos haki's. Consequentemente, não poderia desenvolver o uso do Guia Force, já que ele é recoberto por haki. Mas se ainda fosse usar, poderíamos pensar nele e desenvolver o Guia Force pelado, como tá aparecendo aí na tela pra vocês. Então poderia ficar mais forte fisicamente e no desenvolvimento da sua Akuma no Mi, o que poderia resultar nele aprendendo a despertar mais cedo do que realmente aconteceu na obra. Um despertar tão apelão que tem o poder de dar sua elasticidade pra um ambiente, pessoas e elementos da natureza. Então o Guia 5 do Luffy poderia ser uma arma pra lutar diretamente contra os usuários de Logia, e com isso se tornar uma das maiores forças da obra ainda mais cedo do que realmente aconteceu. Imagina como seria a jornada do Luffy se ele tivesse despertado em Nika e tivesse o Guia 5 desde o começo da obra, ou desde o time skip. Isso aqui é papo pra outro vídeo, mas seria muito foda. Já os Oro e o Sanji também não aprenderiam os Hakis, mas poderiam desenvolver outros poderes particulares que os tornariam mais fortes, enquanto os demais Mugiwaras não teriam uma mudança muito efetiva. Afinal de contas, eles ainda hoje não aprenderam a usar o básico dos Hakis, né não senhor Uda? Mas agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo outras mudanças que eu não citei nesse vídeo que aconteceriam no mundo de One Piece. Comenta que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Aqui no canal a gente já tem vários vídeos sobre One Piece e várias outras obras que eu acredito que vocês vão gostar. Pra assistir vão estar aparecendo aqui na tela final. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!